Como que a gente pode treinar o instinto pra gente ouvir essa voz interior que conversa com a gente sem que isso seja o seu medo, uma auto-sabotagem ou um padrão ruim que você tá repetindo na sua vida? Meditação. Trabalhe meditação. E sabe o que você faz? Medite, 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 medite. Tudo que eu falar aqui, né, gente, faz isso. É aquele negócio, né, faz uma vez. Não, faz muitas vezes e consecutivas, né? Porque, tipo, se você faz uma aula de inglês hoje e daqui três meses você já esqueceu o que você falou três meses atrás, né? Se você aguar uma planta hoje e só aguar ela, por mais que bote muita água e só aguar ela três meses depois, já morreu. Não adianta mais não. Então o negócio é consistência. Se você faz isso com muita frequência, faz a seguinte coisa. Ao final da sua meditação, terminou a meditação, se você faz guiada, né, com alguém falando alguma coisa pra você ou só com a musiquinha, ou qualquer jeito que for, no final da sua meditação, faça a seguinte pergunta. O que tem aqui pra mim? Primeiro dia não vai vir nada, segundo dia não vai vir nada, você não vai ouvir nada, não vai falar nada, não vai vir nada. Nada, nada, nada. E por muitos dias não vai vir nada. Mas daqui a pouco vai começar a surgir um nome, uma cor, uma lembrança. E assim você vai exercitando o seu instinto. Uma coisa que o instinto não costuma falhar e que é fácil de muita gente perceber é o... Hum, estranho isso aqui. Hum, estranho. Esse aí, esse aí, bota uma interrogação, uma esclavação junto, bota um sinal de alerta, porque esse aí tem chance, tem chance de ser problema, problema. E aí E aí E aí E aí